O teu olhar sobre mim é o que importa O teu olhar por mim é a resposta Não importa a pergunta do vale Ele era a luz, meus olhos aos montes Pergunto de onde virá o meu corpo? Ele vem do Senhor Que fez os céus e aterrar Que fez os céus e aterrar O Senhor me olha O Senhor me guarda Tua voz me chama É como a voz de um leão É como a voz de um trovão O leão a rugir Hoje trovão faz tremer Tudo que há em mim Se rende a ti O leão a rugir Hoje trovão faz tremer Tudo que há em mim Se rende a ti Eu me rendo 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 Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti O teu olhar Sobre mim É o que importa Eu me rendo a ti 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 Eu me rendo a ti